Vem que é época de copa, a hora não só Liga a TV que nada mais importa Eu saio do trabalho umas 7 horas O busão latado com as cores da copa O Brasil tá desunido por causa da eleição Logo, logo vem o é que salta o coração, são Não ligo pra nada, não quero saber mais de nada Eu só quero que o Brasil seja o campeão Não ligo pra nada, não quero saber mais de nada Eu só quero que o Brasil seja o campeão Vem que é época de copa, a hora não só Liga a TV que nada mais importa Eu saio do trabalho umas 7 horas O busão latado com as cores da copa E você fica na minha mente, pensando nessa tal de meta Fica de casa, assistindo o Exa, chega Vendo jogo no telão do bar da Beira Mar Torcendo pro Brasil, ganha a Copa no Catar Dribando mais que o Neymar Contando esses gols, já consigo Eu te faço uma declaração de amor Mostrando nossas fotos na galeria Nós dois com a blusa do Brasil Vem que é época de copa, a hora não só Liga a TV que nada mais importa Eu saio do trabalho umas 7 horas O busão latado com as cores da copa Você é linda, me vicia tipo o céu azul Tão doce, vamo viajar de norte a sul Gosto amargo da derrota, joga essa bola Termina com um gol Doce de vitória Menino, tem que jogar, então é show Vou tirar umas férias e umas gol Ela me chama hoje, né? Pra assistir a Copa, né? Então eu vou, vários momentos de amor Quero passar com você, você me completa Menina tão bela, teu sorriso me leva pra estratosfera Baby, cê me deixa crazy, hoje eu tô safe Todas as noites ando pensando em você A hora de copa, a hora não só Liga a TV que nada mais importa Eu saio do trabalho umas 7 horas O busão latado com as cores da copa Brasil